Na região sudeste, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e em São Paulo. Máxima de 37 e mínima de 12 graus. Já no centro-oeste do país, possibilidade de pancadas de chuva nesta sexta-feira em Goiás, centro, noroeste e sudeste do Mato Grosso, norte e nordeste do Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Já nas demais áreas, sol com poucas nuvens. Máxima de 38 e mínima de 13. Na região sul, céu parcialmente nublado no litoral do Paraná, Planalto Sul e litoral de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Máxima de 25 e mínima de 8 graus. No nordeste, sexta-feira com possibilidade de chuvas em áreas isoladas do litoral da Paraíba e de Pernambuco. Nas demais áreas, sol com poucas nuvens. Máxima de 39 e mínima de 16 graus. E no norte, chuvas isoladas no centro-oeste do Amazonas, norte do Pará, Acre e Rondônia. Céu claro e parcialmente nublado, com névoa seca em Tocantins. Nas demais áreas, nebulosidade variável. Máxima de 40 e mínima de 21 graus. Máxima de 40 e mínima de 21 graus.